Bom dia pessoal, estamos aqui na BR-324, com acesso ao amador. Estou chegando aqui em Salvador, com chuva. Chuva e trânsito, né? Estou chegando aqui na BR-324, com acesso ao amador. Estou chegando aqui na BR-324, com acesso ao amador. E aí pessoal, estamos na praia de Itapuã. Estou chegando aqui na BR-324. Estou chegando aqui na BR-324, com acesso ao amador. Estou chegando aqui na BR-324. 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 Itapuã, Salvador. Terminando as suas entregas já. Estou chegando aqui na BR-324. Terminando as suas entregas. Estou chegando aqui na BR-324. Estou chegando aqui na BR-324. Estou chegando aqui na BR-324. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, aqui é o centro. E aí, pessoal. 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 Estamos aqui no posto... Baladar do Sul é churrascaria. Aqui na BR-101. Tá? Aí, ó. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Sempre dá um sabor top no negócio. Hoje nós vamos fazer... E aí, pessoal. E aí, pessoal. Bem basicão, ó. Eu só peço que vocês não olhem para a minha cozinha, porque é só uma caixa ali, tá? E tá tudo meio empoeiradinho aqui, mas a panela é limpinha, viu? E aí, ó. 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 Depois do almoço, meus amigos, agora é só acelerar até Paulo Afonso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.